Olá, quilombolas! Boa noite! Como vocês estão? Aguardando, Esquel, pra gente começar a nossa life. Boa noite, Leandro! Deixa eu ver aqui... Quando esperar aqui a Esquel, chamar ela. Osmar, sinaliza aí pra Esquel que a gente já tá aqui ao vivo, pra ela poder entrar. Fala pra ela que nós estamos só aguardando. Valeu! Valeu! Hum... Esquel... Ela entrou, mas não tá aparecendo. Não sei se ela me ouve. Mas não tá... Ah, agora sim! Tá ouvindo? Tô ouvindo! Tô ouvindo! Tudo bem! Ai, boa noite! É porque tava tudo escuro pra mim! Não... Boa noite! Beijo, Dandara! Eu agradeço! Bico doce! Dandara, Aline Rige... Um beijo! Bico doce! A Aline Rige também! Beijo, Maldi! Beijo, sim! Beijo, sim! Beijo, sim! Então, Esquel, eu começo te agradecendo em nome de todo o Quilombo do Samba, pela sua participação aqui, por disponibilizar um pedacinho do seu tempo pra conversar aqui com a gente. Eu propus a você um debate, porque a autoridade em casais de mestrado em porta-bandeira vai ser você. Então, você vai ter mais o que falar do que eu aqui. Obrigada! Eu sou uma mera pesquisadora que tô conhecendo agora desse universo. A Esquel, no pré-carnaval, ano passado, ela deu uma entrevista pra gente no nosso podcast. Então, quem quiser ouvir, ela fala um pouquinho sobre a história dela, a trajetória, a caminhada e a identidade dela com Mangueira. É só ler no Spotify do Quilombo do Samba e procurar pela entrevista dela. Acho que é a segunda, se eu não me engano. Foi na segunda ou terceira entrevistada. Foi rapidinho, foi cedo. Uma das primeiras, então. Foi! Foi bem no começo. Sim, foi uma das primeiras. Então, a gente tá aqui hoje pra falar sobre o casal de Mestre Sala e porta-bandeira. Falar um pouquinho do histórico. E aí agora eu faço a palavra pra Esquel, pra ela contar um pouquinho como é que surgiu o casal de Mestre Sala e porta-bandeira dentro das escolas de samba. Então, assim, boa noite, gente. O pessoal que tá entrando. A história do Mestre Sala e porta-bandeira, eu estava até falando isso essa semana que passou com a Rafaela, que, assim, ela ainda, quando você vai estudar a história, quando você vai fazer alguma pesquisa, você acaba encontrando muitos caminhos. alguns, alguns você consegue entender melhor, outros você fica assim, mas como isso? Como pode isso? Alguns você questiona, outros não. Então, o caminho que eu acredito que... Eu esqueci agora o nome do artigo que eu vi no Google. é... Mas é um caminho, né, que fala o seguinte, ele mostra a história do carnaval, conta que lá atrás era um mestre Sala, era um homem, né, que era o responsável... É da Renata Gonçalves esse artigo? Não, não, não é da Renata. Não é da Renata, não. Da Renata até é o livro onde eu sou capa, né, a dança nobre do casal. Não é da Renata. Esse artigo que eu vi, não. Mas, assim, o que mais me levou a... O que mais tem, pra mim, que mais tem coerência é esse, né, que assim, conta a história do carnaval lá atrás, fala que o homem, né, era um homem o responsável em conduzir do pavilhão, também pela forma, vamos botar assim, entre aspas, agressiva, né, do jeito que as coisas aconteciam, porque o pavilhão que chegasse mais belo ao fim do desfile, ou mais inteiro, porque eles antigamente, lá atrás, né, desfilavam com navalhas, que era pra cortar o pavilhão, pra que o pavilhão rival, né, da escola rival, chegasse ao fim do seu desfile mais desfeito, né, despedaçado, se desfazendo, e nisso a escola perderia apoio. O que era julgado era o pavilhão, né, era a dança do porto estandar em cima. Não, não tinha, não tinha dança. Era só, era um homem, sozinho, né, e aí depois entra a figura de uma pessoa para proteger, né, pra ter alguém ali desviando. Aí o pessoal fala assim, ah, mas por que que não tinha mulher? Porque se a gente parar pra observar, vamos ver, né, vamos arredondar a data, né, vamos colocar que o samba tem cem anos, né, tem cento e pouquinho, vamos arredondar pra cem. Então, a gente sabe que as mulheres não, nós não tínhamos acesso às coisas, nós não podíamos fazer parte de algo de forma pública, né, as mulheres não tínhamos As mulheres estavam lá atrás escondidas, bordando as roupas, costurando, preparando comida. Preparando, liberando quem tava da sua casa, sua casa, recebendo a todos, né, e essa função do centro da rua, cabia aos homens, porque eles é quem podia. Lá, mais à frente, e aí nisso o pessoal chama de baliza o nome da pessoa que toma conta da, do pavilhão ou do estandarte. Aí mais à frente, depois de um tempo, agora não vou lembrar a data correta, fica regulado, né, que a função, aí dizem também que nessa, nesse artigo também diz que nesse tempo em que o homem defendia, era o responsável pelo pavilhão, um homem, surgiu uma mulher que se vestiu de homem e fez o papel do mestre sala. Eu acredito que essa contajosa deve ter se fantasiado de homem, deve ter falado assim, eu vou brincar o carnaval sim. E deu uma de louca, se fantasiou de homem, quer passar batido e foi lá desfilar, né. Acredito eu, porque aí infelizmente a nossa história é muito solta, a gente não tem nada costurado, não tem nada... É uma história oral, né. É muito falado e você tem diversas versões dos fatos. Então, assim, eu acredito, quando eu li isso, eu falei assim, cara, essa aí deveria ser daquelas malucas, que assim, eu vou desfilar assim, quem falou que eu não vou, vou dar o meu jeito. Só homem pode ir, vou me fantasiar de homem e vou lá dançar. E aí dizem que foi um grande mestre sala, né, pra época. Mas assim, pelo que eu vi, já li, não tinha dança. Era só, realmente, você tá ali protegendo um pavilhão. Era muito do lance da capoeira, né, dos movimentos de capoeira, dos movimentos de luta para defender ali o pavilhão, para que ele chegasse ao fim do desfile intato, para que ele obtivesse uma nota boa. Nas minhas pesquisas aqui, eu tava vendo vídeos sobre, e aí a professora Helena Teodoro, ela fala que quando a mulher surge, né, passa a desfilar no carnaval, aí vem a figura da porta-estandarte, não é porta-bandeira, é porta-estandarte. E aí surge a porta-bandeira, e aí isso é uma história oral também, que se conta oralmente, não é documentado e não tem registro disso, foto, nem escrito. Mas dizem que Heitor dos Prazeres, ele desfilava de Baiana, e aí ele tira o pano da costa, e ele enrola no maestro como se fosse uma bandeira, e ele mostra para a comunidade que se a mulher desfilasse com uma bandeira, ela poderia evoluir melhor. E aí surge a porta-bandeira. Foi uma das versões do surgimento de porta-bandeira. Foi pesquisando, vendo vídeos aqui que eu encontrei. É uma das versões. Então, mas é isso que eu acho incrível, porque são muitas versões, entendeu? A gente acaba ficando muito... Cara, qual é a versão verdadeira, sabe? Qual o caminho seguir, né? Por que eu achei esse texto que eu li coerente? Depois eu posso até mandar para vocês, e aí vocês podem publicar, ou então eu boto nos comentários. Olha, o texto eu tirei daqui, que eu falei, né? Que foi o mais coerente para mim. E aí, isso é lá em 1938, parece que a figura do Mestre Sala e da porta-bandeira torna-se certinha, né? A partir de agora, a mulher faz o papel de porta-bandeira, e o homem faz o papel de Mestre Sala. Mas só em 1958... Só em 1958 é que começa a ser avaliado de uma forma mais, assim, com mais... Critérios, talvez. Isso, né? Porque antes era só o pavilhão. E aí, a partir de 1958 começa... Porque antes era só o pavilhão, de 1938 até 58 era só a vestimenta, né? E aí a vestimenta eles tinham que seguir um padrão, né? A vestimenta tinha que ser da corte do século 19. Então, isso é lá, 1938 até 58. E a partir de 58 é que começa-se a exigir um... Eles começam a cobrar uma evolução do casal. E aí, por que que eu acho esse artigo coerente? Porque quando você olha os vídeos lá de trás do pessoal, você percebe uma dança muito solta, muito livre. Eles não tinham noção nenhuma de PADD, de meia mise en scène, de nada. Era tudo muito livre. Não tinham noção de movimento de nada. Era tudo muito solto, muito natural, muito orgânico, né? Do que o corpo estava tendo ali naquele momento. Então, eu acho esse artigo coerente por isso. E aí, pra mim também se encaixa por causa desse artigo, é o lance que as pessoas falam da cultura europeia. Gente, samba é coisa de negro. O samba é do meu Deus. É engraçado isso. Eu já escutei o pessoal falando Ah, não, porque tem um pouco da cultura europeia. Eu estava crudando com o Carnaval das Escolas de Samba, com outras manifestações carnavalescas. Como o Maracatu, por exemplo. E aí, você tem a corte do Maracatu, né? Que remonta a coroação de uma corte congolesa. Acho que é do Congo, se não me engano. E aí, vem daí essa questão da nobreza das escolas de samba, de serem reis e rainhas. E como a porta-bandeira, ela está levando, carregando o símbolo maior da escola. E o mestre Sala, ele está conduzindo, protegendo. Eles têm que estar à altura vestidos de reis e rainhas. Mas reis e rainhas africanas. Sim. Mas aí, o Maracatu teve essa inteligência de ir por esse lado. O Carnaval foi para o lado da corte. Tem que estar vestido como a corte do século 19. E aí, para mim, fez muita coerência. Por quê? Quando a gente começa a estudar, né? E começa a entender um pouco as coisas. Você entende assim, cara... Então, é daí que vem o lance do Paddê. O porquê que começam a falar do balé, que na minha visão... Na minha visão, tá, gente? É como eu entendi e interpretei aquele artigo que eu li. Eu até mandei para a Ana em falar nisso. A Ana está por aí que eu vi. E a Ana também achou super coerente que é o seguinte, né? Quando eles começam a cobrar uma coreografia, uma dança, uma evolução... Eu, interpretando, falei assim... Cara, caramba... Se nós estamos vestidos de corte... Vamos tentar fazer movimentos na corte. Como que a corte dança? Como que a corte esse movimento? Vamos tentar trazer esse movimento. Eu, Esquel, lendo... E achei esse artigo super coerente. Porque quando falava... Ah, porque tem um pouco de cultura europeia... Eu falei... Europeia? Você sabe eu coisa de negro? É uma coisa... Nossa! Como que vem de europeu? Sabe? E aí eu entendi... Que assim... Lendo... Que a partir de quando eles começam a cobrar... Além da roupa, né? A vestimenta... Também uma dança... Eu entendi assim... Pô, se me botam com uma roupa obrigatória de índio... Eu vou tentar fazer algum passo... Que seja de índio. Se me botam com uma roupa de maracatu... Eu vou tentar fazer algo com relação a maracatu. Mas me botaram com uma roupa de corte. Então, eu vou tentar fazer... Vou tentar trazer referências da corte. Como que eles dançam, né? Como que eles se movimentam. Como é essa dança? Como... Então, assim... Eu vou tentar trazer isso pra cá. Vou tentar trazer alguns elementos. Quando a gente monta uma coreografia... Quando a gente vai montar alguma coisa... É assim que fazemos, né? Então, essa... Essa... Leitura... Me fez enxergar que é a partir daí que entra... Os termos técnicos que hoje em dia estão falados. E aí eu acho que... Acho não. É por isso até que começa a se falar muito no balé. No balé. Mas mesmo assim... Se você pegar um vídeo do tio delegado dançando e da Neide... Você não vai ver muita coisa assim, não. Você não vai ter uma dança solta. Você vai estar ali. Você vai assisti-los com aquela vestimenta de época. Mas... Eles vão estar dançando de forma livre. Titi delegado com aquele malandreado dele lindo de se ver. E, graças a Deus, ele pôde ver por muito tempo pra repassar isso pro Rafael, pro Mateus. E, hoje em dia, a gente consegue ver passos do Titi delegado em outros mestres salas que fazem... Acho que é o Siri que fala que é o passo que eles gostam do Caranguejo. Agora eu não me lembro qual é o nome que eles deram do passo. É, eles deram os nomes assim. Então, assim, são coisas que o Titi fazia e que a galera permaneceu a juventude e seguiu. E que bom que eles puderam beber nessa fonte, sabe? Acho que Rafael e Mateus têm noção da honra que foi pra eles terem convivido com o Titi delegado em poder beber dessa fonte. Porque o delegado, mesmo ele não dançando mais, mas quando você percebe que um homem... Eu não me lembro agora com quantos anos ele faleceu. Mas ele consegue passar ensinamentos pro Mateus e pro Rafael. Isso é 2010, 2011. Então, assim, você percebe o quanto ele ainda era atual. O quanto ele, mesmo tendo começado lá atrás, o quanto ele era atual. Qual a grandiosidade desse artista, como ele era um artista, sabe? Um artista no seu sentido amplo da palavra. Porque o passar das gerações, ele não ficou obsoleto. Ele não parou no tempo. Ele continua sendo atual e moderno. Porque até hoje os meninos estão aí reproduzindo passos do Titi delegado. Então, pra mim, faz muita coerência quando eu... Fez muita coerência. Quando eu li o texto, falei assim, Ana, lê esse texto aqui. Aí a Ana leu e falei assim, você concorda comigo que esse texto tem coerência? Ele nos explica melhor algumas coisas. Ele nos dá um caminho melhor pra entendermos como que o balé surgiu na dança do mestre Sali Porta Bandeira. Porque é a partir daí. Quando começam a cobrar um movimento. Se eu tô vestida de corte, eu vou tentar fazer movimentos de corte. 98, Mel. Obrigada, Mel. Então, sim. Deixa eu mandar um beijo rapidinho pra Escola de Samba Arte Yorubá. É uma escola de samba virtual. Um beijo pra eles que estão sempre aqui acompanhando as lives virtual. Um beijo. Um beijo maravilhoso. E pra Carla também, que tá sempre passando por aqui. Minha companheira de turma na faculdade. Um beijo, Carla. E tem uma galera que entrou também. Yuri Pires entrou aqui. Um beijo, Yuri. Um abraço. Não tô conseguindo acompanhar todo mundo, não. Mas alguns nomes eu vi. Nem eu. Tá subindo um monte de coisas aqui. Enfim, aí... Como a Mel falou, ele aos 98 anos morre aos 98. Então, assim, ainda tava rendendo. Ainda tava sendo fonte, né? Abastecendo, alimentando uma geração. Sendo inspiração e referência. Como isso é bonito, né? De se ver. Porque ele não parou no tempo. Ele continua super, hiper, mega, atual. E os meninos com a sua roupagem. Cada um com o seu jeito. Dão continuidade. E isso é muito bonito de se ver. Então, pra mim, começa aí. Lá atrás, com o mestre, com a porta-bandeira. Um homem, né? Responsável pelo pavilhão. Depois surge a mulher que desfila como homem. No lugar do mestre Sala. E aí, tem a história do Baliza. E lá em 1938, fica oficial o casal, né? A mulher no papel de porta-bandeira. E o homem no papel de mestre Sala. E a gente consegue caminhar. E aí, você consegue entender com a evolução. Com o passar do tempo. A gente vai entendendo como as coisas funcionam. E como as coisas foram acontecendo na dança. Então, pra mim, vai por aí. Nesses carnavais antigos, o casal, ele não era jogado pela dança. Como você falou. Mas era o pavilhão. Só com roupa. Roupa, né? Roupa. Roupa e pavilhão, né? Mas eles paravam na frente do júri? Pra observar a dança? Ou era a fluido? Eu não tenho essa informação. Mas se era julgado, significa então que em algum momento eu acho que paravam. Aqui no Rio. Eu acho que aqui no Rio o pessoal tem essa característica de parar e se apresentar. Em São Paulo, que não. O pessoal continua. Que não. Mas eu não tenho certeza que essa informação eu já não tenho. mas vendo alguns vídeos antigos de Vilma, de Neide, é muito difícil de ver. É muito raro ver um vídeo de Neide, assim, bom e com ela se apresentando. Porque o vídeo que eu vi, que eu até postei, ela já era o último ano dela, ela já estava muito fraca da doença, né? Do câncer. Então, eu não sei dizer essa informação. Porque como eu te falei, tem muita coisa solta, muita coisa só falada, né? Não é estudada, aprofundada. Porque, assim, eu li que alguém falou assim, eu acho que todos os seus caminhos têm a sua verdade. Mas como que a gente deduz então uma dança de mestre, sabe, porta-bandeira? Pois é. Porque assim, se o pessoal dançava de forma livre, como é que eu vou falar que os escravos se inspiravam naquilo? Se quando eles vão dançar, se o pessoal não dançava como corte, se o pessoal só começa a dançar como corte quando a roupa, quando é exigida uma evolução. Porque antes não tinha movimento de corte. Então, eu não posso falar que o escravo estava só reprisando uma coisa que eles viam nas brechas, nas portas. Porque se eles reprisassem, só copiassem esse movimento, era para ter sempre a mulher na figura da porta-bandeira, ou do porta-porta-estandarte, e o homem no papel de mestre Salles já estava fazendo movimentos de corte, ó, há muito tempo. Não era para ter capoeira, como era. Como era. Então, para mim, faz muito mais sentido quando fala-se que a partir de tal data, tal ano, vai ser... E não ia ser samba nunca, é isso aí. É verdade. Não ia ser samba nunca. Porque se o negro se inspirou no branco, não ia ser samba. Então, assim, não tem coerência isso para mim. Porque, vamos lá. Se você olha o vídeo antigo do pessoal dançando, não tem nada de corte. Não tem padede, não tem misancene, não tem nem mão. O pessoal não sabia nem fazer um braço. Eu também. E, como a Ana falou, ia ser uma dança tipo europeia. Ia ser sempre assim. E não é. Então, assim, a gente... Eu... Por isso que eu gostei muito desse artigo. Depois eu vou botar lá no link de vocês quando vocês salvarem. Eu vou botar, gente. É esse artigo aqui que eu gostei. Porque achei ele muito coerente, sabe? Você lê e você consegue interpretar. Bom, é por esse caminho aqui que foi, né? É... Aqui é a Ana. A Ana está comentada. O balé é uma imitação do comportamento dos nobres. Olha a diferença dos movimentos do balé para o samba. Se fosse assim, era para o pessoal estar imitando os brancos, né? A cultura europeia há muito tempo. E não é. Não é. É só a gente pegar os vídeos antigos. Onde que o pessoal faz o padede? O pessoal nem sabia o que era isso. Então, eu acho que é um caminho muito coerente para mim esse. Então, essa questão desses movimentos europeus, dessa dança mais europeia, ela entra com a roupa quando se oficializa uma roupa que tem que ser uma roupa imitando a roupa da cor. Do século XIX. Do século XIX. Isso. É... Peraí, deixa eu passar aqui. Tem um pessoal te elogiando, perfeita. O Felipe Patrizio entrou aqui também. Anderson, beijo. Ele falou que você é perfeita. Obrigada. Ah, Felipe Patrizio, beijo meu. É, ele tá por aqui também. Eskel, falando sobre a relação com o pavilhão. Vocês são os responsáveis por cuidar do pavilhão. O pavilhão fica com você, no caso. Com as portas-bandeiras, correto? Aqui no Vinho, sim. Em São Paulo, não. Quer dizer... Em São Paulo, algumas... Eu acho que algumas meninas até conseguiram fazer um pavilhão e um fica com elas e tem um que fica na escola e são tratados de forma muito... com muita reverência, com muito cuidado e com muito respeito. como tem que ser. Lendo sobre o pavilhão. Aqui no Vinho, fica com a gente porque... É... Eu trato como se fosse meu filho. Eu tenho um ciúme louco da minha bandeira. Eu sou muito ciumenta com a minha bandeira. É... Ela chega lá... Eu chego na quadra, eu passo para uma harmonia e ele volta lá e tem todo o cuidado para que o pavilhão entre a quadra e para que ele saia. Então, se alguém já esteve na quadra da mangueira e já me viu saindo, deve falar assim... Mas por que ela está sempre escoltada para ir embora? Não sou eu, não. Aquela escoltada não é para mim. É para o pavilhão. É para o pavilhão. Porque ele é a coisa mais importante. Eu sou a pessoa responsável. Minha responsabilidade é grande. Mas existe toda uma cerimônia, todo um comportamento de pedir para que as pessoas saiam da frente por que ele passe de forma livremente. Porque ali, naquele momento, nós estamos vendo passar toda uma história de uma escola. É, isso que eu já falava. O pavilhão é toda a história da escola, das pessoas que passaram por ali. Toda a ancestralidade também está ali. E o axé, né? Está ali, guardado naquela bandeira. E aí eu comecei a percorrer os caminhos nas minhas leituras, nos meus estudos. E aí cheguei lá em África, nas sociedades mais antigas africanas, nos povos mais antigos. E a bandeira seria uma forma de diferenciar esses povos. Um símbolo de um determinado povo era uma bandeira. E quem carregar... Quando eles vieram para o Brasil, na diáspora, escravizados, essa tradução da bandeira continuou. Até para demartar quem era quem e quem vinha de onde. E quem carregava essas bandeiras eram as moças. Em rituais, como funerais, festas, cortejos. Sempre mulheres carregando as bandeiras. E eram mulheres... E aí se a gente for ver, né? Como que tem fundamento as coisas, né? Vamos lá. Isso. Mulheres virtuosas. Tinha que ter valores. Não era qualquer moça que carregava... É, não era qualquer moça que carregava as bandeiras, não. Tinha todo um requisito. E aí... Eu volto no Maracatu que... O Maracatu continuou com essa tradição de que se a moça não fosse mais digna de carregar a bandeira do seu povo, da sua nação, ela teria que entregar o cargo. Ou coisas aconteceriam para aquelas sociedades. Coisas ruins ou coisas ruins aconteceriam no cortejo do Maracatu. E aí eu fiz essa ligação com portas-bandeiras, né? Como isso é significativo também de ser mulher. E não é qualquer mulher. E é exigido de vocês determinada postura para carregar esse pavilhão. Meu Deus! Gente, isso é lindo! E aí, rapidinho, assim... Vamos fazer um link, né? Vamos linkar as coisas? Olha como que isso... Isso a gente consegue ver como que isso é uma coisa do nosso povo, da nossa cultura, né? É muito ancestral. É muito ancestral. E aí vamos lá. Aí alguém vai me dizer que isso é que foi tirado de uma brecha, de uma porta que os negros espiavam, os brancos. Então, vamos lá. Então, assim... Se o samba é coisa do negro... E aqui no Brasil a mulher não tinha vez e voz. Nós tínhamos que ficar nos bastidores. Logo assim que a mulher pode fazer parte, eles colocam uma mulher especial para tomar conta desse lugar. Vamos ver também. Então, assim, assim que pode... O samba é uma coisa nossa, dos negros, né? Começa com a gente. Então, assim que pode... Aqui, mulher antes não tinha vez e nem voz. Não podia. Até porque o samba era recriminado. Já lutamos muito... Lutamos até hoje. Então, linkando, assim que pode, eles dão esse cargo a quem é de direito. A pessoa que, para eles, representa isso. Tem essa representatividade, né? Tem essa importância dentro da comunidade. Essa pessoa vai ser a responsável. Olha como isso é bonito. É isso aí. O Osmar tá comentando. O povo africano... Cadê o comentário dele que subiu aqui? O povo africano tem uma alta moralidade. E aí, a Ana Paula emenda. Nada, gente. A dança era quase uma religião para os povos negros. Eles valorizavam e protegiam. Precisavam esconder. Justamente. Então, mas é isso. Então, assim. Como aqui as mulheres não podiam se mostrar. A gente não tinha vez e nem voz. Ainda mais o povo negro. Então, assim. Não podia ter mulher no samba. Samba era só para os homens. Então, assim que pode ter mulher. Eles colocam a mulher aonde ela tinha que estar. Né? Defendendo. Carregando. Defendendo não. Porque hoje em dia defende porque a gente conta contos. Tem isso tudo. Mas é como guardiã. Dessa ancestralidade. De toda essa história. De um povo. De uma nação. De uma tribo. De uma escola. Como é hoje em dia. Então... Olha como isso. Eu tô até emocionada porque eu não sabia disso. E quando eu pensei que a bandeira é um dom. Que não é... Que isso aí é algo que realmente mexe com a gente. E é algo, assim, muito forte. Porque não é... Não basta você querer. Eu estava escutando esse Jesus. Uma música do Jorge Aragão. Que diz assim. É preto da cor preta. Que fala assim. Não tem nada a ver com a cor saber sambar. Mas tem muito a ver com a cor saber gingar. E é isso. Sabe? Diz muito da gente. Diz muito do que é nosso. E eu tô impressionada. Porque assim. É dom realmente. E agora eu tô me sentindo ainda mais abençoada e protegida. Quando eu li isso, me veio a imagem logo de você vestida de mangueira. Você era a própria mangueira esse ano. Olha que lindo isso. Você já levava a mangueira, né? No pavilhão. E você estava vestida de mangueira. Realmente estava representando aquela comunidade. Não. Mas assim. O que me impressiona. É que a mangueira. Ao longo dos seus noventa e seis anos. Não é isso? Noventa e seis. Noventa e dois. Noventa e dois. Ao longo dos seus noventa. Gente. Meu Deus. Ao longo dos seus noventa e dois anos. Ela não teve muitas porta-bandeiras. Justamente. E aí assim. Foram marcantes. Todas que passaram na história da escola. Marcaram. Todas. Neide, mocinha. Tidinha. Giovanna. Marcela. Tem mais alguém que eu estou esquecendo. Mas não foram muitas. A escola não teve uma... É uma escola que marca, né? E essas mulheres se tornam mulheres muito fortes. E tá aí. Eu fico toda arrepiada sempre que eu falo em Neide. É incrível. Porque é uma força que essa mulher passa. Quando eu escuto a história da Neide. É um negócio tão forte. E poder. Toda vez que eu olho pra esse pavilhão. Toda vez. Eu tenho ciúme imenso. E toda vez que eu olho pra ele. Que eu vou dançar na quadra da mangueira. Eu juro assim. Eu não conheci Neide. Só conheci o filho dela. Eu sinto umas coisas assim. Sobrenaturas. Juro assim. Não consigo explicar. Porque aquela mulher tinha uma força. Toda a história dela. O filho dela falou pra mim. Ela andava armada. Se alguém tentasse falar que ela não ia. Que ela era assim. É tanto que ela vai desfilar com câncer, gente. A Neide morre nova. Com 41 anos. Então você vê a ancestralidade. Como é forte. E como isso passa. Essa. Mesmo hoje em dia. Mesmo no nosso tempo. Não tinha aquele lance. Não tinha o ritual da tribo. Mas tem esse poder. Esse valor continuou. E eu me sinto muito honrada. Eu amo a minha roupa desse ano. Eu me sinto muito privilegiada. Em poder ter representado assim. Na roupa. A mangueira. A mangueira. Estou muito orgulhosa. Estou apontada por essa versão que você falou. Depois eu mando pra você o artigo. Ele se chama Defendeu no Pavilhão. É de uma menina. Lá de Belém do Pará. Que ela. Não sei. Eu acho que ela já foi porta-bandeira. Em Belém do Pará. Nas escolas de lá. E aí ela fala sobre a dança. Do casal. E fala muito sobre o pavilhão. Esse histórico do pavilhão. E aí. Dentro ainda do pavilhão. Falando ainda sobre o pavilhão. Quais são os cuidados? E além disso. Esses cuidados. São os mesmos lá de trás. Que se mantém até hoje. Com o pavilhão. Meu bem. Como assim cuidados? Você falou que. Você é cercada para entrar e sair. Para deixar uma área livre. De tocar o pavilhão. Para não ir. Para não sujar. Você levar para casa. Guardar. Eu acho que muita coisa aqui no Rio. O Rio acompanhou um pouco essa modernidade. A velocidade das informações. Então. Alguns rituais foram sendo encurtados. A gente foi encurtando as coisas. Para poder ter. O samba render mais. Para quem estava. Porque o samba. O samba aos sábados. É uma coisa comercial. Não é gente? Para a escola que faz sexto. Para a escola que faz domingo. É comercial. Então assim. A gente foi perdendo. Encurtou-se o tempo. Por exemplo. Né? Mas em São Paulo. Por exemplo. Se mantém. Um. 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 Um ato. De. Uma cerimônia. Muito rica. É. A primeira vez que eu tenho contato. Com essa cerimônia. Do pavilhão. Eu fico perdida. Porque eu nunca tinha visto aquilo. E olha. Eu já vi alguns. Mais. As portas de bandeiras falando. O João Carlos Camargo. Da Águia. Lá em São Paulo. A Adriana Gomes. Também. Já comentou. Já falou. Eu acho que numa live dela com você. Eu não lembro. Se foi numa live dela. Dela. Também falei com a Ana. A Ana Reis. Também falei sobre esse ritual. Com a Ana Reis. É. E a Ana Reis. É quem me conta. De como é o ritual. De posse de uma porta-bandeira. Que eu já tinha achado. O meu na Mangueira. A coisa mais linda do mundo. As baianas lavando a quadra. Era um cheiro de alfazema. Um cheiro bom de erva. Uma maravilha. Eu já tinha achado aquilo lindo. A quadra. Todas as baianas lavando. Todo mundo de branco. Tocando para os ancestrais. Tocando para quem tem que bater. Tocar mesmo. Pedir licença para quem tem que pedir. E você ali naquela energia. Eu já tinha achado isso tudo lindo. Mas quando ela me contou. Do ritual da bandeira. Eu falei. Meu Deus. Eu quero isso para mim. Tem como a Mangueira me deixar completar 10 anos. No cargo ali. Sabe. Quero me tornar. Quero completar 10 anos. Porta-Bangueira da bandeira. Eu vou fazer isso que torna a Mangueira. Porque vai ser a coisa mais linda. Eu quero fazer isso. Porque eu preciso passar por esse momento. E tem que ser na Mangueira. Então. Assim. É. É uma. É uma. É um ritual. Assim. Que aqui no Rio. A gente perdeu muito. Em São Paulo. Eu acho que a gente mantém muito. Isso existiu. Isso aqui no Rio. Em algum determinado momento. Esse ritual. Para entregar a bandeira. Eu. Assim. Aqui no Rio. O que eu já vi. Nunca vi esse da bandeira com pétalas. Nunca vi aqui no Rio. Esse das pétalas. Vi ritual. O pessoal mais velho. Entrando para a bandeira. Entregando para a porta-bandeira. Que está sumindo. Eu já vi de outras formas. Mas esse que a Ana Reis me contou. Que tem em São Paulo. E que eu vi a Laís Moreira. Na live da Vila Maria. Ela fez de uma forma muito reduzida. Mas fez. Que aí desenrola a bandeira. E vai jogando assim. As pétalas vão caindo. Aquilo. É assim. É a coisa mais linda do mundo. E aí. A Ana Reis estava falando. Que tem os dizeres. Que tem uma bebida. Que bebe. Que joga. Uma bebida na rua. É. Antigamente. Era uma. Acho que era cachaça. Cerveja. Eu não lembro. Eu jogava assim. A maior pessoa bebia assim. Não era um copo. Achei isso tão bonito. Eu falei. Eu quero ir lá. E como a mãe quer me deixar. Completar 10 anos. Eu quero fazer esse tamanho. É bem bonito. Porque. A Ana. A Ana. A Ana Paula está falando. Que você cuida do pavilhão. E não deixa ele com ninguém. Só com o Matheus. E com ela. E com ela. Ou com o meu irmão. Com quem é muito da minha confiança. Dá um beijo pro Reinaldo. Beijo. Reino. Que entrou aqui também. Reinaldo. Beijo. Reinaldo. É. É. Alguém comentou aqui. Que você não larga nem na foto. Você protesta a espavilhão até para as fotos. Para tirar as fotos. Aí a Valesquinha está falando. Ai. Um beijo Valesquinha. Aqui a posse sempre tem as pétalas. Eu acho que é em São Paulo, né? Que ela está falando. Isso. É em São Paulo. Aquela porta-bandeira de São Paulo. Isso aí. Um abraço Valesca. Um abraço Valesquinha, meu flor. Então aqui no Rio fica com as portas-bandeiras. Vocês lá vão para a casa de vocês. E guardam. Sim. Existe bandeira para ensaio e bandeira para desfile? Ou vocês ensaiam com a bandeira que vai desfilar? Não. Tem a bandeira do ano anterior. Por exemplo, a bandeira de 2020. Eu vou usar esse ano inteiro. Para 2021, faz uma bandeira nova. Entendi. Sobre o bailado. Você falou que era bem solto antigamente. Bem livre. Depois. Bem livre, né? E depois é que começou com essa história de corpo e tudo mais. A ter ali uma técnica. A questão dos giros da porta-bandeira. Mestre Sala não gira, né? Ele risca. Como é que surgiu isso? O movimento de giro do Mestre Sala é diferente do da porta-bandeira. Espera aí. Ele vai poder me dizer o nome que agora... Eu vi a Laís Moreira dando aula de Mestre Sala. Eu fiquei passada porque a mulher sabe dar aula para Mestre Sala. Eu não sei dar aula para menino. Eu sei limpar o menino. Eu vou olhar assim. Olha, você pode melhorar aqui o seu braço. Seu pé está errado. Agora dar aula eu não sei. Então assim... O Mestre Sala, no momento que ele faz o corte. Em alguns momentos, né? Porque tem algumas formas de cortejar a porta-bandeira. Ele pode cortejar... Perceber o Mestre Sala ereto, de braços abertos, em volta da porta-bandeira girando. Isso é uma forma de cortejar. Às vezes ele vai estar em círculos, girando no entorno da porta-bandeira. Também é uma forma de cortejar. Tem diversas formas de você cortejar e proteger a sua porta-bandeira. A forma como o Mestre Sala gira... Agora eu esqueci o nome. Não sei se a Ana vai ver aí. Porque eu não consigo ver quem está entrando assim. Às vezes para mim fica parada. Então, não sei se a Ana vai falar o nome correto. Mas a gente sabe uma forma de girar diferente. Não é como a nossa. Não é como... Mas o giro da porta-bandeira. Você sabe de onde vem? De onde se origina? A questão dela estar sempre girando? Tem uma questão técnica aí? É, porque... Mas são as coisas que a gente... Eu não sei. Nunca ouvi falar. Então... Procurando tecnicamente realmente não tem. Mas aí eu vi uma explicação que remete muito ao rodar das baianas. Que é esse rodar ancestral para espalhar o axé. Como a bandeira contém a ancestralidade do axé. E a porta-bandeira está segurando, portando e levando esse símbolo cheio de axé. Ela gira para espalhar isso para toda a comunidade. E aqueles que beijam a bandeira, né? Geralmente os mais velhos e os representantes da comunidade. São os que vão receber diretamente dessa bandeira esse axé, essa energia. O que é super compreensível, né? De se entender. Porque aqui a gente tem o hábito de repassar aquilo dos mais velhos. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Então eu estou mandando. Faz, né? E não explica. Não explica. E muita coisa a gente perde, né? E aí, por exemplo, ano passado, minha roupa de 2019, a Ana foi procurar uma defesa para nossa coreografia e ela foi lá na dança indígena e acho que a Xamana que você falou, os movimentos que os índios fazem em círculo, né? Então assim, o que tem a ver também com o que nós estávamos fazendo ali, né? Então assim, se é da tribo indígena também fazer esse movimento para poder também espalhar boas energias, realmente a gente adaptando, né? É isso mesmo, de espalhar axé, né? Está ali o pavilhão para ser mostrado para todos, né? Eu também vi alguma coisa que também é para as pessoas também identificarem para onde seguir. Seguir, isso é uma bússola. É, que é uma bússola, né? Assim, as pessoas sabem para onde devem seguir. É só seguir o pavilhão. Não, meu pavilhão é aquele lá. É para lá que eu tenho que ir. Ah, é o caminho. O Edmar está comentando que a circularidade é um valor da civilização africana. Verdade. Então... Ana... Oi? Ana está comentando que o Maestri Sala gira, faz pirueta e maneja. Acho que é assim que fala. É, acho que é isso aí. Esqueci agora a forma como se fala. Maneja é quando eles giram em círculos, como dançam, dando giro em volta da porta-bandeira, que a Ana falou. Esse aí já é o termo técnico, né? Porque eu não vou saber esses negócios aí, não. Aprender. E aí, assim, eu fico tão... Eu fico, assim, olhando, né? Eu aqui, você está conversando comigo, eu estou aprendendo coisas com você. Então, assim, essas lives têm sido muito bacanas em poder fazer... É... Em poder fazer isso, porque está sendo uma troca de experiências e eu estou aprendendo muita coisa bacana. E eu fico impressionada quando uma pessoa não valoriza... É... Acho que tem uma reflexão a partir do pavilhão dos... Danara. Isso, Danara. É isso aí também. Então, assim, eu fico muito impressionada quando eu vejo que tem pessoas que não valorizam ou não dão importância para o valor. Não é a gente querendo nada, não. Assim, se você está ali, se você for escolhida para estar ali fazendo, exercendo essa função... Você merece respeito, sabe? Você não é uma pessoa qualquer. E... Nossa, olha quanta coisa bonita eu já ouvi hoje sobre o meu ofício. E eu estou aqui encantada. Mais ainda, que eu já era apaixonada. Eu agora estou triplamente, assim, apaixonada e encantada. Sobre a roupa, você comentou, né? Que é uma referência à corte do Brasil colonial. A corte de mil... Século XIX. Século XIX. O que você falou. É... Mudou de lá para cá. E agora não é mais exigido a peruca e tudo mais. Nossa, eu agradeço. Peruca branca, ninguém merece o quilo. Deus me livre. Ai, meu primeiro dia que eu falei com a peruca branca e teve um ano que eu desfilei de peruca. Nossa senhora, eu odiei. Gente, isso aqui não vai combinar comigo. Isso é horrível. É tanto que eu falo. É pesada. Eu preciso fazer esses enredos aí e não me bota de peruca que eu odeio. 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 Não funciona. A gente fica feio. Não combina com a gente. Deus me livre. E parece que sempre foram bem pesadas, né? Por ter essa origem aí de cortes que são grandes e parecem desde sempre bem pesadas. Principalmente para a mulher. Antigamente o pessoal bordava a mão, né? Era um outro trabalho. É. Então tem esse... 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 É uma outra forma de confixo na fantasia, né? Antigamente o pessoal fazia uma outra forma. Uma forma mais artesanal. E aí você pesa, né? Então a roupa ficava pesada pelo bordado, né? Porque eram bordadas a mão. O pessoal tá lembrando da escala careca aqui. Hã? Prefiro a careca. Coloca careca. Você falou da peruca. O pessoal tá falando que prefere careca. Não deixe ninguém de peruca. Eu me odiei de peruca. Muito não, gente. Não dá. Olha. Eu sou pretinha. Melhor careca catulada. Combina mais. E aí vem a questão de que as roupas eram na cor da escola, né? Aliás, a escola toda desfilava como as suas cores. Sim. E veio essa flexibilização de colocar a roupa no enredo, dentro do enredo. E aí nem sempre, às vezes, vem na cor da escola. Você em Mangueira já veio, a maioria das vezes, na cor da escola, né? No seu primeiro e segundo ano você ficava em verde-rosa. No primeiro ano eu tava em verde-rosa. Quando eu cheguei na concentração... Imagina, seu primeiro ano vai desfilar pela Mangueira. Nervosa. Aí vem uma Mangueirense que eu amo. Aí vem assim pra mim. Você não acha que tá faltando um verde? Eu... Meu Deus, eu tô feia. Tô feia. Tô feia. Já me achei feia. Pra você isso é significativo de vir da cor da escola? O Mangueirense gosta. O Mangueirense gosta. Tudo bem que, com o passar do tempo, eles começaram também a flexibilizar essa ideia. É. Graças a Deus. Mas o Mangueirense gosta, a gente gosta do verde e do rosa mesmo. E eu também, por exemplo, em 2017, tipo, coisas que eu já falei de dizer não pro figurino da Nossa Senhora Aparecida. E eu vou lá e peço, me dá um figurino verde-rosa. Foi rosa. Foi rosa. Sabe? De rosa todo delicado, todo no frufru, a coisa mais delicada. Não à toa foi parar numa exposição, porque a roupa era de uma riqueza, era de uma delicadeza. Tão bonita de se ver. Era tão Mangueirense, com aquelas figuinhas, com os santinhos que eram os meus de devoção do Matheus. É tão, nossa, é tão pessoal. Nossa, eu amo, assim. Se puder, se eu puder, todo ano vim de verde-rosa, eu venho. Eu não sei. Já vim de preto e branco, né? Hoje o Matheus tá falando que ele não é a Mangueirense, mas o verde-rosa é sagrado. Não pode faltar, é verdade. É, acho que por isso que quando vem 2016, todo mundo olha meio torto e fala, Ih, Mangueira não tá verde-rosa, né? Mas aí a Mangueira tava como? Tá valendo. Ela disse, eu preciso me modernizar, eu preciso me atualizar. E aí, nisso, ela não fica parada no tempo. Ela diz que... Ela dá resposta e reconhece que ela estava obsoleta, que ela precisava se... Acho que a gente tem formas e formas de se adequar, né? A evolução, a modernidade, as coisas. E a Mangueira 2016, ela vem mostrando a sua força, a sua importância pro mundo atual. Com temas atuais, falando do necessário, defendendo aquele enredo, o enredo de 2016. Pra mim, ele não é só Maria Bethânia. Ele ali tá dizendo não à intolerância religiosa, que as religiões podem conviver assim, de forma harmônica. Estavam todas ali, de forma respeitosa, em harmonia, sem faltar com respeito a ninguém. A ninguém. O Osmar tá lembrando da sua camiseta, que a gente do Quilombo fez pra você. E não conseguimos te entregar no pré-carnaval, porque ele chegou atrasado. No dia que a gente foi conversar com a Evelyn Bastos. Lembra que eu falei que eu ia levar uma camiseta? Eu vi vocês lá. E aí... Isso aí. E a camiseta? É uma porta-bandeira em verde-rosa. É essa daqui, ó. Que eu tô agora... Antes do desfile vocês já tinham feito isso? A camisa? Já. Ele fez, mas ele nem tinha prestado atenção ao que era em verde-rosa. Aí eu falei, ah, eu quero uma pra mim. Mangueirã insistiu. Peguei a camisa pra mim e a gente ia levar uma pra você. No dia que a gente foi falar com a Evelyn. Eu amei, gente. Ele teve um prestágio? Não sei, mas depois que eu falei, ele fez uma em preto e amarelo, da São Clemente. Não, mas o prestágio já é verde-rosa. Foi a primeira. É essa aqui. Amei. Não esquece de me dar, não. Assim que o samba voltar... Não, tá separada. Tá guardada. Vou chegar no horário. Chegar um pouquinho antes. Vou ficar parada na porta. Acho que vou ter bom... Vou matar saudades de todo mundo assim na porta. Oi, gente. Vamos conversar. A gente entra. Tem que sair no dia seguinte. Cinco horas da tarde. Com certeza. Com certeza. Acho que tá falando nessa vontade. Todo o povo do samba tá assim. Esquel, daqui a pouco vai encerrar a live. Eu já te agradeço por você ter topado falar aqui hoje. Agradeço por você me responder também. Tirando as minhas dúvidas toda hora. Meu canal aqui pra minha inscrita. Eu já falei que vai ter dedicatório especial quando terminar esse trabalho. Seu nome de Vatala agradecendo. Obrigada. Você e o André Rodrigues, que é da Mauca e da Sossego. Ele também tá me dando suporte nisso. Ele pesquisou sobre o assunto também. Então, agradeço demais. Agradeço o seu tempo. Agradeço por você estar inaugurando a semana que a gente vai dedicar a falar das mulheres no samba. E aí a gente começa falando de porta-bandeira. Já convidando pro debate que a gente vai ter sobre o matriarcado. Eu e a Gabi. Membro também do Quilombo. Na quarta às 19 horas. Então é isso, querida. Muito obrigada. Todo o axé pra você. Que você continue essa pessoa iluminada, maravilhosa. Super competente no que faz. É pura luz e pura brilho. Aí agora eu deixo pra você encerrar. Deixa eu falar pra contigo. Gente, eu agradeço o carinho, o convite. Amei. Foi super assim, ó. Rápido, Pussu. Muito rápido. Falar de coisas importantes, de coisas pertinentes, de assuntos relevantes que a gente precisa falar, a gente precisa explicar pras crianças. As crianças precisam saber aonde procurar e como procurar. Até também pra que a gente possa passar o conhecimento de forma correta. Depois eu vou querer esse teu texto aí que você fala da bandeira, que eu achei a coisa mais linda. Estou me sentindo super, assim, especial. Eu vou te mandar. Ele vai ser publicado amanhã, o texto. E aí eu te mando o que ele diz, a cópia dele. Obrigada. Eu amei, gente. Obrigada pela interação de vocês, pelo carinho de sempre. Muito obrigada. Hoje eu estou aqui super honrada e lisonjeada. A gente aqui agradece e aí fica o convite pra todo mundo, o convite pra você, para quarta-feira no nosso debate, eu e a Gabi falando sobre Mulheres no Samba e sobre matriarcado. Isso é lindo. Um beijo pra todo mundo que acompanhou, que esteve presente, que enriqueceu aqui os nossos comentários. comentários. E até a próxima. Até a próxima. Mais uma vez, obrigada. E até. Beijo, beijo rosa. Beijo. A Dandara está perguntando onde vai ser publicado. No médium. Eu vou botar o link. A gente vai botar o link nas redes sociais do Quilombo. Aí vai estar lá pra todo mundo acessar o texto. Tá bom, gente? Eu vou te mandar o link no seu WhatsApp, tá? Beleza, Esquel. Deixa você poder falar. Até a próxima. Tá bom. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.